Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje estou trazendo esse vídeo aqui para esclarecer uma dúvida muito recorrente aos clientes do Bradesco que usa o cartão do Bradesco para fazer pagamentos por aproximação. Às vezes você usa o seu cartão na maquininha, na função compras por aproximação, mas não sabe qual é o limite, qual é o valor máximo que você pode fazer o pagamento por aproximação. Eu vou esclarecer essa dúvida nesse vídeo, eu vou acessar o site do Bradesco, lá consta essa informação. Então vamos lá, deixa eu estar abrindo aqui o site do Bradesco, vamos lá. Ok, eu abri aqui, estou aqui no site do Bradesco e aqui já consta para a gente a informação. Então, aqui ó, com a tecnologia contactless, você faz compras de até 200 reais e paga com cartão por meio de aproximação. É só aproximar o cartão da maquininha e pronto. Ou seja, já aqui em forma, até 200 reais você pode usar o seu cartão do Bradesco para fazer os pagamentos por aproximação. Então, acima de 200 reais você tem que inserir o cartão na maquininha e digitar a senha do cartão. Então, já está aí esclarecido. De 200 reais para baixo, você usa a função compras por aproximação se quiser, desde que seu cartão tenha essa função, né, de compras por aproximação. E acima de 200 reais você é obrigado a digitar a senha do seu cartão Bradesco. Uma dica aí esclarecida para quem não sabia, agora já está aí explicado. Até 200 reais você paga por aproximação usando o seu cartão na maquininha. Então, é só essa dica por enquanto. Qualquer dúvida a mais, deixa nos comentários aí que eu estarei respondendo. Eu espero que o vídeo tenha ajudado e se ajudou, deixa um gostei. Isso é muito importante e ajuda muito o canal a trazer novos conteúdos. Então, é isso. Um grande abraço e até a próxima. Fui.